You Know How We Do Mas também o meu Quem vai dançar sou eu Fico parado, vou-te levar a cruzar A escola é meu nome Quem te manda sou eu Sou cada uma errada I'm back, stronger than ever Gostas e eu gosto Mas fica só parado Fica parado Fica parado Fica parado É que se não faz nada, baby E vem dançar comigo Segura agora Veste mas vai com calma É se corte no teu Deixa comandar Não precisa complicar Levanta a mão não me toca Parado sem dar nenhum toque Deixa qual é o meu nome Quem comanda sou eu Sou cada uma errada I'm back And now I'm stronger than ever And now I'm stronger than ever Gostas e eu gosto Mas fica só parado Fica 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 parado Dale, dale, dale Proc COP, escol, escol, escol Agora iza Fica parado Fica parado Fica parado Veste adulto Olhando Espira Fica parado Fica parado Não dá-lhe, não dá-lhe Não dá-lhe, não dá-lhe